Opa! Se você chegou até esse vídeo aqui, provavelmente você tomou um bloqueio aí, né? Ou você está tomando muito bloqueio nos seus perfis. Então, hoje eu vou ensinar a você como que você vai enviar o seu documento para análise quando o perfil é bloqueado, tá? Então, aqui no caso eu estou mostrando, ó, a BM está ativa e o perfil ele foi bloqueado, porque está escrito aqui, ó, você está impedido de denunciar, então não está escrito conta de anúncios desativada, tá? Então, quando é você aqui e a conta está ativa, é o perfil que foi bloqueado e você vai mandar o documento para análise. Eu vou mostrar como eu estou fazendo, qual é o tamanho exato do documento e tudo mais. Então, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal aí e não é inscrito, então já se inscreve, beleza? E deixa o like. Então, aqui no caso, a primeira coisa que eu queria falar também é que não é 100% de chance que vai voltar o perfil. Então, a média aí de 60% volta, 60% não. E quando não volta, já era. Perdeu mesmo, não tem o que fazer. Pelo menos para anúncios, tá? Mas tem alguns que tem... A gente tem feito alguns que estão voltando sim. Então, essa média aí, 60%, às vezes um pouco mais até. Então, você vai clicar aqui em ver detalhes. Ele vai abrir aqui, ó, a qualidade da conta. Aqui, eu só vou mostrar como que é. Eu não vou fazer porque esse perfil aqui é um perfil que eu já sabia que não ia voltar. Porque o perfil, ele precisa ser verificado, tá? Então, aqui em problemas na conta, eu consigo ver o que está com o problema. Então, ó. Então, a página tem essa conta do usuário, que é o perfil que está restrito. Então, eu vou vir aqui em status geral, para ver o que tem também. Aqui em conta do Facebook, ó. É preciso confirmar a identidade. Então, você vai clicar aqui. É, um detalhe. Tem perfil que, às vezes, a gente manda também. Inclusive, se você quiser comprar perfil, tem aqui no link da descrição, tá? Perfil verificado com o doc. É, o que... Tipo assim, o nome aqui não interessa muito. O que interessa é o nome de registro, que é o nome que... Esse perfil aqui não é verificado. Então, se o seu perfil for verificado, você vai ver que tem um nome aqui e tem um nome entre parênteses. Esse nome entre parênteses é o que vale, é o que tem que bater em informação com o documento, tá? Então, tem que ser exatamente igual. Deixa eu até mostrar um aqui. Deixa eu pegar um aqui. Ó, no caso aqui... Esse aqui, o nome tá batendo, tá? Então, se bater também é interessante. Você pode alterar o nome. Mas o que interessa mesmo é esse aqui, ó. É esse Leandro Chaves aqui. Então, o nome do documento tem que ser esse nome que tá aqui, beleza? Então, você vai mandar pra análise. Aí, você vai clicar aqui. Não sou um robô. Faz aqui o... Resolve o problema. Aqui, ele já vai pedir... Nesse perfil, no caso, como é um perfil que eu já tinha verificado, ele não pediu o número de celular. Mas, no caso de vocês, se for a primeira vez, você vai ter que colocar o número de celular, receber o SMS. E depois você vem aqui e carrega o documento, tá? E aí, aqui é onde eu queria mostrar. Mais ou menos aqui, esse é um documento, tá? Então, você pode ver aqui que não tem muita borda. É a foto do documento e com pouquíssima borda. Bem fino. E, um detalhe muito importante, que é o tamanho do arquivo, tá? Que é o arquivo, você tem que mandar ele numa resolução muito boa. 2.500 por... Ó, então, é esse aqui o tamanho, ó. Você vai mandar no formato JPEG, tá? Formato da foto. E o tamanho... 2.504 por 1.812, tá? É esse o tamanho que você vai mandar. Você pode fazer no Canva. Você vai lá no Canva e cria uma nova imagem, nesse formato, e manda o documento, beleza? Tem que estar bem legível e tem que bater as informações. Então, basicamente, é isso, tá? Você manda, aí depois ele vai para análise. Deixa eu pegar aqui qualquer foto. Peguei aqui qualquer foto só para dar de exemplo. É, aqui ele já viu que não é um documento. Então, ele já até recusou. Mas, de qualquer maneira, você vai mandar o documento aqui. Vai clicar em próximo, em continuar. E aí, ele vai mandar para análise. Geralmente, é de 24 a 48 horas, tá? Então, se passar disso, você entra no chat do Facebook. Mas, geralmente, aí em torno de 24 horas, já ou liberou ou não liberou. Beleza? Então, deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.